e fala galera belezas com mais um canal é essa atualização aí é do nosso plugin de comentário onde vocês comenta aí no site de vez em quando é ele atualizou para melhor é eu fiquei até surpreso aí mas tá muito top mesmo e ficou mais seguro também por causa que tem uns carinha que que está rodando o comentário isso não afeta o site mas também é irritante então é muito top aí vocês vão ver como é é eu vou deixar para baixo os pode ver também a mesma coisa aqui né eu atualizei também coloquei o rb chiclete também quiser usar pode usar à vontade é um site que da robux ele é o único site famoso que tem mas se você usar vpn você será banido dele esse aqui de robux eu já gravei uma vez aí pra vocês que não pode usar vpn num é nos sites que tem robux por causa que o cara é banido etc e como vocês podem ver não tem nada de novo galera só tem agora de novo o canal do gaste aqui embaixo é o canal do gaste aí onde ele manda vídeo de qualidade de gacha live gasta estúdio e etc e beleza tudo normal tudo normal vamos vim aqui no menu eu vim avaliação pode ser em qualquer qualquer arma galera em qualquer aba vocês podem ir eu tenho avaliação porque é o único mais top que tem aqui né todas as páginas que possui é comentários vão estar todos funcionando igual a essa que você não vê agora vamos aguardar um pouquinho galera aumentar o vídeo já tá ali beleza como você pode ver é antigamente não tinha essas essas cores aqui né como vocês podem ver agora possui é tela de fundo para os seus comentários então tá muito da nike né o tamanho dos comentários também aumentou como vocês podem ver né não é tão grande assim e vocês vão ver também liberou também é redes sociais aqui ó para compartilhamento caso você deseja compartilhar o seu comentário de um amigo ou de algum carinha aqui e de certo vou apertar aqui no esse chat aqui né e vamos lá vou escrever alguma coisa primeiro vou mostrar vocês aqui embaixo a nova atualização atualização vocês podem ver que tá normal não parece que mudou nada mas observe galerinha observe vamos colocar um e-mail galera eu recomendo que vocês coloque o seu e-mail verdadeiro por causa que agora nessa nova atualização galera você pode receber notificação então quem quiser colocar seu e-mail verdadeiro pode colocar é o que eu recomendo mas quem aí não quer receber notificação pode colocar um e-mail falso tipo exemplo né esse e-mail nem existe caso vocês não queira receber notificação né coloca esse e-mail aí qualquer e-mail falso caso você queira receber notificação coloca o seu e-mail verdadeiro eu vou fazer um teste aqui vou colocar aqui um e-mail falso né vou colocar aqui um nome estranho vocês podem ver que quando você coloca o seu e-mail aparece isso daqui ó deixe ativado deixe ativado mais um o que é isso daqui e daí galera para você receber notificação quando se nós quiser lhe mandar é a mensagem etc e para muitos babalhos né caso você queira então deixe ativado aí escreva qualquer coisa e aperte caramba apertei aí no negócio ali galera eu já volto quando galera voltei e galera aqui em cima nessa foto aqui você pode escolher qualquer foto da sua galeria e etc então isso aqui é para colocar uma foto de perfil então eu recomendo que você está bem aperte né temos aqui cinco estrelas e aperte enviar quando você aperte enviar vai aparecer esse nome aqui ó obrigado seu comentário está pendente de aprovação traduzindo nós vamos verificar o que você escreveu e nós vamos aprovar se é bom ou é ruim tipo você pode mandar qualquer tipo de mensagem qualquer tipo e vamos aprovar mas se for é correntes igual da frisa tentando acabar com os comentários nós vamos desaprovar então galera da nike né isso aqui é bom para os caras não ficar brincando com os comentários aí dentro de spawn direto como vocês podem ver tem muitas pessoas que comentaram aqui né então não é muito útil aí vocês podem ver tudo completo aí não dificultou em nada foi muito rápido aí e da nike né e eu acabei de perceber uma coisa aqui agora que eu estou estranhando deixa eu dar uma olhadinha aqui porque eu já estou aqui né eu estou achando que a rede social de baixo sumiu talvez por causa dessa nova atualização que atrapalhou é sumiu como você já sabe né aqui embaixo tinha uma rede social ela desapareceu talvez essa na atualização é desligou a rede social mas eu vou ativar aí mas vocês viram galera só isso mesmo aí e até o próximo vídeo fui fui e e Obrigado.